Que beleza! Vou, vou neste valeu, vou Pois eu sou do torcedor Um carro forte e vingador Ele sempre mais nasceu O sangue grande morreu nas minhas veias Daí então eu fiquei doente Dei bater em frente Vou atropelar, me bobear Toma a coleada, canto da alvorada Chegou para homenagear Clube atletico mineiro O brasileiro primeiro campeão Clube atletico mineiro Mano do meu coração Clube atletico mineiro O brasileiro primeiro campeão Clube atletico mineiro Mano do meu coração O povo mineiro Amor, sou de coração De amor De preto e branco A loucura é geral Eu vou virar você no carnaval O povo mineiro Amor, sou do coração De amor De preto e branco A loucura é geral Eu vou virar você no carnaval Oh, com esse valeu Pois eu sou torcedor Do galo forte e brigador Ele que sempre mais nasceu O cego milho correu Na minha seia Daí então eu fiquei doente De bater em frente Vou atropelar Se copiar com uma correada Eu me dou morada De comprar homenagem a Clube atletico mineiro O brasileiro primeiro campeão Clube atletico mineiro Mano do meu coração Do galo forte e brigador Do brasileiro primeiro campeão Do galo forte e brigador Mano do meu coração Dol galo forte e brigador ц Rolais Trael O Nós D Gon Eu Eu Globe Tchau.